Movimento em Campinas é o que não falta. Em algumas ruas estreitas, carrinhos, caminhões, pedestres, carros, motos enchem o cenário. Mas em um lugar em que quase todos os dias lota de veículos e pessoas, é certo que o que falta mesmo é espaço. Principalmente para os carros estacionarem. Bem difícil, difícil mesmo. Às vezes as pessoas vêm comprar mercadoria e tem que vir bem cedo, antes das lojas abrirem. Cinco e meia, seis horas, poder achar a vaga. Até no início da manhã, nem todas as lojas estão abertas. Mas os estacionamentos das ruas já estão lotados. Só quando é uma moto que fica mais fácil. Qualquer beirinha de rua, cabe uma. A moto, assim, ela é mais fácil de andar no trânsito hoje, né? Em Goiânia a moto está sendo mais viável do que o carro. Tem um amigo meu aqui também, que trabalha comigo e vende moto também. Ele tem carro também. Um cantinho e apertado, mas dá certo. É só estacionar. Apertadinho, mas deu certo. Deu certo. Sempre assim. As vagas já são poucas e ainda tem motorista que estacionam tomando duas. Olha só esse espaço aqui que deixou entre um carro e outro. Se chegasse um pouquinho para trás, teria outra vaga disponível. Mas nesse caso, não. O pessoal pensa nele, encosta, do nada assim. E aí fica esse espaço mais vago. Prejudica? É, certeza. Enquanto a muvuca tira o sossego de muitos, beneficia outros. São muitos os estacionamentos privados em Campinas. Tem um movimento bom. E as pessoas chegam aqui, elas reclamam que aqui não tem vaga? Com o que elas falam para o senhor? Nos dias de sábado, que é bem lotado, sim, reclamam. O Elton mesmo preferiu não perder tempo na rua. Realmente você fica andando aí 20, 30 minutos para conseguir um estacionamento na rua. O que gasta de combustível andando para lá e para cá já paga logo o estacionamento? Com certeza. A maioria das vagas em Campinas são delimitadas pela área azul. No chão tem a sinalização mostrando onde cada carro deve ficar. E o motorista tem até duas horas para ficar estacionado. Comprou o cartão por um valor aí de a partir de R$ 2,50. Mas é muito comum chegar aqui e ver carros assim. O motorista não colocou o cartão. Na mesma avenida, outros carros estacionados e sem o cartão da área azul. Tão comum quanto é encontrar placas de área azul que estão depredadas, caindo do poste ou o poste sem placa. Estamos na parte de cima de Campinas, acima da Inhanguera. Aqui não tem área azul e é bastante movimentado porque são os atacadistas de bebidas que ficam aqui na região e a gente vai procurar uma vaga agora. Vamos ver em quanto tempo a gente consegue achar uma vaga certinha para colocar nos carros. Rua Paraná agora. Olha só como está aqui. Tem alguns estacionamentos privados, mas vaga que é bom, não tem não. Todas as vagas na rua estão ocupadas e é um espaço em que todo mundo quer um pedacinho. É gente andando, carro parado, carro andando. Às vezes para até em fila dupla para descarregar alguma coisa ou para a pessoa descer porque não acha vaga para fazer isso. E aí, além de não encontrar vaga de estacionamento, ainda atrapalha o trânsito. Depois de quase 10 minutos rodando aqui nessa área mais movimentada, nós encontramos uma vaga logo aqui à direita. Vamos lá. Só que a vaga está sendo reservada para alguém. A gente vai tentar descobrir para quem. Amigo, essa vaga está reservada aqui, é para quem? Oi? Para entrar carro aqui dentro. Para entrar carro aqui dentro? Se a gente não sinalizar, o pessoal para e como é que ele entra? Está certo, mas está pegando duas vagas. E quando alguém encontra a vaga, assim, na sombra ainda, pensa numa sorte grande. Achou uma vaga! É difícil, mas achei. Sortudo! É. Para começar bem o dia. Para começar o dia, sexta-feira tem que... Olha, na sombra assim, está quase melhor que ganhar na lota. Está bem mais fácil. Está bem mais fácil.